Copacabana Filha do sol, noiva do mar Copacabana, peregrina Ficas tão linda A luz do ar Tua beleza nos fascina Filha do sol, noiva do mar O verde mar que te namora Já nem se lembra de Miami Dando-te beijos em enxame Esquece até o nolulu E apaixonado canta agora Como na fita americana I love you, Copacabana Copacabana, I love you Copacabana, peregrina Ficas tão linda A luz do luar Tua beleza nos fascina Filha do sol, noiva do mar O verde mar que te namora Já nem se lembra de Miami Dando-te beijos em enxame Esquece até o nolulu E apaixonado canta agora Como na fita americana Copacabana, copacabana Copacabana, copacabana I love you Amém.